Uma informação assim ó, essa daqui pessoal, vocês coloquem do lado esquerdo do peito, deixa ela trancadinha lá dentro do coração de vocês porque é uma dica que ninguém vai passar pra vocês, tá? Durante a integração, principalmente pra vocês que estão chegando agora na empresa, é a primeira oportunidade, pra vocês que estão vindo da Fabet, pra vocês que estão vindo na primeira oportunidade com o motorista carreteiro, muito cuidado com conversa errada, tá? Muito cuidado, ô, isso aí meu jovem, felicidades, muito cuidado com rodinha, conversa paralela, muito cuidado com as amizades que você vai fazer, em muitos momentos você vai encontrar pessoas desanimadas, ah, eu vou pedir a conta, ah, isso aqui pra mim não dá certo, porque aqui eu não ganho dinheiro, porque aqui eu não faturo, porque aqui a vida do cara é um tremendo fracasso, A vida do cara é uma tremenda tragédia e ele não faz nada pra mudar, a não ser reclamar, certo? Então cuidado com esses tipos de pessoas, logicamente temos dois ouvidos, né? Pra ouvir, infelizmente, esses tipos de situações, mas chegou num lugar, começou a ouvir reclamação, picuinha, Ai, porque o fulano de tal você vai ver que não presta, ai, mas tudo que acontece aqui eu chamo o gerente, ai, porque aqui, saia de perto desse tipo de pessoa, Fique perto de pessoas que te motivem, vai encontrar pessoas aqui maravilhosas, muitos deles aqui são youtubers, tá? Mal assombrado, um cara nota 10 pra vocês conhecerem aí na estrada, tem canal aqui no YouTube também, um cara sensacional, um cara que eu admiro demais, que é o Fielder, né? O Fielder, ele traz muito conteúdo bacana, traz a realidade de forma profissional também, quando vocês conhecerem, é uma pessoa muito boa de vocês chegarem junto, E outras pessoas aí que vocês vão conhecendo, como vários amigos que nós fizemos aí, o Pica-Pau, o Wagner, quem mais, da excelência? Fogaça, é muita gente, tem, no meio de muita gente, tem muitas pessoas que não vale nada, porque só reclama, só fala mal da empresa, Aí você vai lá, ah, mas o senhor tá aqui, quanto tempo na empresa? Ah, eu tô aqui faz 5 anos, ué, mas você tá 5 anos reclamando da empresa? Por que você não pede a conta e vai pra outra? Você sabe por que as pessoas que estão aqui, que reclamam e não pedem a conta? Porque sabe que se sair daqui em outra empresa, não vai ser aceito, não vai ter a liberdade que tem aqui, não vai ter, às vezes, o equipamento que trabalha aqui, A estrutura que trabalha aqui, e muitas vezes, o salário que sabe que tira aqui, porque eu vejo muita gente reclamando de salário, e nem trabalha na empresa, Eu vejo muito hater que vem aqui no meu canal aqui, ah, mas o salário da Marvel, depois que virou a JSL, virou uma porcaria, Eu não sei onde é que virou a porcaria, porque meu salário não baixou, os caminhões melhoraram, a estrutura melhorou, Muita coisa melhorou, depois que a JSL fez a parceria, a Marvel e a JSL são duas empresas, Falou meu amigo Franco, forte abraço pra galera Franco aí, puxa a merco sua aí com a gente, A Transportes Marvel, pra você que tá entrando agora na empresa, tá, tem esse burburinho, né, Ah, mas a JSL é a dona da Marvel, nada a ver gente, existe um grupo chamado Simpar, O grupo Simpar, ele é um grupo gigante, que é proprietário de várias empresas, Transmoreno, IC Transportes, lá de São Paulo, ali de Sumaré, Marvel, JSL, a empresa Vamos, de locação de carros, ou seja, São várias empresas que faz parte do grupo Simpar, dentre elas, a Marvel e a JSL, O que que mudou com isso aí tudo? Trouxe pra nós uma garantia de rendimento pra empresa, a empresa virou de capital aberto, certo? A empresa tem um dono, a empresa tem um proprietário, que é o CEO, Mas ela passou a ser capital aberto, as pessoas conseguem investir na empresa, certo? Não diretamente eu consigo ser um sócio da Marvel, mas eu consigo comprar ações da Bolsa de Valores da JSL, Eu consigo comprar ações do grupo Simpar, entende? Então, muitas coisas melhoraram, é, hoje, em muitos lugares que nós vamos aqui, Pro Nordeste, pra região Norte, lá no Sul do Chile, Tem muita empresa que a gente não vê, que tá só aqui, ó, nesse, nesse, é, meio do Brasil aqui, E a Marvel expande, é, as operações a todo o território nacional, Aonde você vai, você vai ver caminhão da Marvel, aonde você imaginar, tem caminhão da Marvel, Isso é ruim? Isso é ótimo, é sinal de que tem emprego, é sinal de que tem trabalho, É sinal de que o comercial tá trabalhando, que tem liberdade de negociação, certo? Caminhões, tem caminhões mais antigos? Tem, caminhão 2018, 2019, Scania, os Highline, Mas a maioria é caminhão novo, e cada vez chegando caminhão mais novo, E pra isso precisa do quê? Precisa de estratégia, precisa de alianças, assim como a política, Você pode ver lá, independente se você é do PT, se você é do PSDB, se você é do PV, Do PSOL, do Bolsonaro, pra mim, eu não discuto política e não discuto religião, Posição sexual e futebol, é quatro coisas que eu não perco tempo pra ficar discutindo, certo? Porque eu tenho um posicionamento, é, meu, mas eu respeito todos, tá? E aí, o que que acontece com esses partidos políticos? Eles têm alianças, porque ele sozinho não consegue nada, Só o partido sozinho, ele não tem muita liberdade, ele não tem muita autonomia, Agora, quando ele tem aliança, aí ele consegue expandir seus negócios, Até a criminalidade e corrupção, e as empresas não é diferente, Ela consegue se expandir, fazer parcerias, consegue comprar pneu mais barato, Consegue comprar carreta mais barato, consegue comprar cavalinho direto da fábrica, Consegue contratar pessoas estratégicas com valor de salário maior, Pra poder tratar da empresa como uma empresa grande, Então tudo isso daí, é coisa de empresa grande, a empresa cresceu, Eu vejo que tem muita gente na empresa, Que acha que a Transportes Marvel ainda é aquela empresa de 30 anos atrás, Que tava lá ainda, aquela empresinha familiar, pequenininha, Que o dono fica, não, a empresa cresceu, A empresa cresceu e muito, é caminhão novo chegando o tempo todo, Até esses dias teve um hater, hein, nem conhece de transporte, Que é da Pitaco, né, E, ah, você vê que as suas frases são inconsistentes, Porque não fecha o quadro de funcionário da Transportes Marvel, Não fecha mesmo, não fecha da Marvel, Não fecha da Toso, não fecha da Cordenon, não fecha da... Porque todas elas estão comprando, estão expandindo, E estão expandindo porque estão sendo estratégicas, Elas estão tendo comércio, certo? Então pra você que tá chegando na Transportes Marvel, Não se iluda com esse povo que fala besteira, Com esse povo que fala o que não conhece, É porque é igual a Scania e a Volkswagen, A Volkswagen comprou a Scania, não, Quem comprou a Scania foi o grupo Tratton, O grupo Tratton é dono da Scania, É dono da MAN, é dono da Volkswagen, É dono da Internet no 9 Star, certo? E aí, quem é engenheiro da Scania, Então agora também é engenheiro da Volkswagen? Os dois trocam segredos de engenharia? Lógico que não, A JSL também tem câmera fria, Você acha que trocam segredos estratégicos de comércio? Lógico que não, Mas são empresas parceiras, E outra, isso aí não adianta nós, Motorista ficar querendo conhecer e saber, Isso aí é uma outra função, Uma outra esfera que não cabe a nós, A nossa esfera é o que? Conduzir com qualidade, segurança, eficiência, economia, Esse é o nosso trabalho, Ah, mas eu não ganho 10 mil por mês, Vossa Excelência, Voz da Sabedoria, Para esses que vêm aqui no canal, Ah, mas eu vou ser carreteiro para ganhar 10 mil por mês, Eu fico aqui perto de casa e ganho a mesma coisa, Mas não é feliz profissionalmente, Mas não fez jus a todo o empenho que fez, que teve, É que nem o médico, né, As pessoas que acham que o médico ganha 100 mil por mês, Que cobra 300 reais uma consulta, E não precisa trabalhar, É gente, Só que ele investiu no mínimo 10 anos da vida dele, Entre faculdade, estágio, E trabalhar de graça, Para poder chegar onde ele quis, E nem por isso ele desistiu, Então não vai desistir você também, né? A Vossa Excelência trabalhou na área da saúde um bom tempo, É, você tem um amigo, né, Que ele hoje é médico anestesista, Exatamente. Aqui no Goiás, Como é que foi a história dele? Ele veio de Goiás, Para o Paraná, Trabalhou da UPA, Ele dava plantões, Você tem noção, Ele ficava 3 dias dando plantão, Para depois ir para casa, A esposa dele também era médica, Era pediatra, Eles não tinham filhos na época, E ele cramou, Dias e dias, Semanas, Meses, Anos, Ficou mais de 2 anos lá, Depois ele conseguiu fazer uma prova, De anestesia e logia, Para uma cidade, 300 quilômetros mais longe, Aí a esposa engravidou, Teve nenê, Continuou em Curitiba, E ele em Arapongas, Quem conhece o Paraná sabe, É longe pra caramba, Trabalhando num hospitalzinho lá, Para conseguir fazer a residência, Para finalmente, Ele conseguir ser graduado, E fazer o que ele tanto sonhava, Que era voltar pra Goiás, E trabalhar num hospital grande lá, Só nisso, Ele trabalhou mais ou menos, 8 anos da vida dele, Então pessoal, Veja só, Pra você que fica nessa ideia né, Ah, Mas eu ganho 6 mil, Rodando aqui perto de casa, É feliz profissionalmente, Faz o que gosta, Ah não Marlon, Eu faço o que eu gosto, Eu gosto disso daqui, Parabéns, Continue assim, Sucesso pra você, Não acho que quem tem, Quem é dono de carreta, Tá, Ele vai querer que a carreta, Fique perto de casa o tempo todo, Quem compra rodotrem, Quem compra carreta, LS, Pra fazer Mercosul, Não quer que fique rodando, Perto de casa, Ele quer que rode, Porque ele também quer faturar, Ele quer tirar o investimento, Que ele teve no caminhão, E pra isso, É preciso viajar, Então muitas vezes, Olha que perigo aqui ó, Tem que tá, Bem atencionado aqui, Na situação, Então muitas vezes, Você vai entrar aqui, Ah, Mas aqui fica 60 dias, Fora de casa, Você entrou sabendo, Não vem com essa, Ah eu não sabia, Mentira, Entrou sabendo, Que viaja pra longe, Que demora pra vir pra casa, Tá, É, Eu vou sair daqui, E vou entrar num rodocaçamba, Porque eu fico perto de casa, Tudo bem, Vai ter seu, Vai ter as suas cobranças, Cada operação, Vai ter a sua cobrança, Ah, Você vai querer ficar, Vai trabalhar com rodotrem, Você quer ficar perto de casa, Todo dia, Então beleza, Mas de segunda a sexta-feira, Meu amigo, O chicote vai pegar com força, Pode saber que vai trabalhar, Você não vai conseguir trabalhar com carreta, Rodando perto de casa, Das oito às seis, Fazendo uma hora de happy hour, Uma hora de, Não vai, Não vai, Pode esquecer, Tá, Não venha se iludindo, Que não vai acontecer, Aqui é pra quem quer viajar, É quem quer aproveitar, E pra você que tá vindo, Às vezes, Pra se aventurar, Eu vejo muita gente que entra na transporte com a avião, Ah, Eu quero conhecer o Chile, Ah, Mas eu vou conhecer o Chile, Aí ele vai pro Chile uma vez, Volta e pede a conta, Porque às vezes, Tá indo na ideia, De pessoas erradas, Por isso que eu falo, Recebeu a proposta, Passou, Comemora, Comemorou, Entrou, Fez integração, Depois de um mês, Traz a família, Se tiver que trazer, Ou então vai viajar sozinho, Compra o que for necessário, Tá, E não vá pela cabeça dos outros, Vai por você, Se espelha em pessoas corretas, Se espelha em pessoas profissionais, É sucesso garantido, Gente, Eu falo pra vocês, Eu tô aqui na Transportes Maravil, Faz um ano, Um ano que vai fazer que eu tô aqui, Eu não tenho do que reclamar, De nenhum quilômetro rodado, Que eu já rodei, Todo quilômetro rodado, Que eu fiz aqui dentro dessa empresa, Foi com muita alegria, Foi com muita motivação, Foi com muita felicidade, Foi com muito amor, Com profissionalismo, Com senso de dono, Cada quilômetro rodado aqui, Foi pensando em direção econômica, Em profissionalismo, Em cultura, A empresa reconhece isso, Muitas pessoas, Ah, é puxa saco, Não é puxa saco, É reconhecimento do profissionalismo, Que eu tenho, Assim como muitos, Que tem o profissionalismo, Que eu tenho aqui, E a empresa também reconhece, Como que a empresa, Pode reconhecer, Rota, É, Ajudando você, A fazer um desenvolvimento melhor, De jornada, Para o teu faturamento aumentar, Te dando um caminhão melhor, Você acha que a empresa não reconhece, A empresa não vai ficar te dando medalhinha, Olha aqui uma medalhinha, De bom funcionário, Aqui uma estrelinha, Porque você foi um bom, Não, A empresa te reconhece, Na medida que ela pode, Certo? Então não, Não dá para ficar criando, Essas ideias erradas, Tá pessoal? E hoje, Se amanhã ou depois, Eu chego lá em Chapecó, E, Vamos sair da Marvel, Eu saio daqui, Feliz, Eu saio daqui, Pela porta da frente, Amanhã ou depois, Se eu precisar voltar, Eu vou voltar, A Transportes Marvel, É uma empresa, Que se amanhã ou depois, Eu sair por algum motivo, A primeira empresa, Que eu vou voltar a pedir emprego, E eu não sou de fazer isso, Só tem duas empresas, Que eu voltaria a pedir emprego, Uma é a Savannah, Que é a Mercedes-Benz, Lá de Curitiba, E a outra é aqui, Na Transportes Marvel, As outras, Nenhuma eu voltaria a pedir emprego, Nenhuma, Ó, Pô, Pedi a conta aí, Pô, Contrata, Nenhuma eu faria isso, Nenhuma, As únicas duas que eu faria isso, Transportes Marvel, E a Savannah lá, Que é a Mercedes-Benz, As únicas duas, Ou então, Novas oportunidades, Que poderão vir para a frente, Uma empresa nova, Uma oportunidade nova, Alguma coisa nova, Mas voltar, Nenhuma delas, Certo? Vossa excelência, Navegação, Vossa experiência? Não deixando de lembrar, Gente, Que todos esses quilômetros, Que foram rodados com muito carinho, Com muita dedicação, Descobertas maravilhosas, Uma atrás da outra, Lugares sensacionais, Dias diferentes, Dias maravilhosos, Teve seus problemas, Teve seus momentos estranhos, Teve sua vontade de desistir, Teve vontade de sair correndo, Mas, O sucesso, O êxito, E as coisas boas, Sempre superaram, As coisas ruins, E essa é a grande vantagem, De você entrar na empresa, E pensar por si, Vai ter amizade? Vai, Vai ter amizade, Vai criar vínculos com pessoas, E tal, Mas não mude seu jeito de pensar, Não mude seus objetivos, Porque você não vai viver a vida do outro, Você vai viver a sua vida, Então, Olhe pra frente, E siga em frente, E assim,